Agora eu posso mais Eu sei que sou capaz de escrever a minha história Com a ajuda de um pai Verdadeiro pai Verdadeiro pai Eu sei que sou perto No caminho certo Tudo tenta desviar Eu continuo reto Eu vou avante então Sigo com o coração Focado em ti Ganhando essa nação Eu vou Com ele eu vou em frente E hoje não paro Eu vou Que ele cresça E eu diminua Eu já falei no quarto Em oração que eu mesmo Não quero errar tanto Mas não sou imperfeito E quando eu não ligava Como se eu estava ali Pronto pra me amparar e me fazer Agora eu sei que eu posso voar Pois o amor de verdade eu consegui encontrar Eu não consigo entender que amor é esse Que perdoa tão fácil assim Agora eu posso mais Eu sei que sou capaz de escrever a minha história Com a ajuda de um pai Verdadeiro pai Verdadeiro pai Eu sei que sou perto No caminho certo Tudo tenta desviar Eu continuo reto Eu vou avante então Sigo com o coração Focado em ti Ganhando essa nação Essa nação Essa nação Verdadeiro pai Agora eu posso mais Eu sei que sou capaz De escrever a minha história Com a ajuda de um pai Verdadeiro pai Verdadeiro pai Eu sei que sou perto No caminho certo Tudo tenta desviar Eu continuo reto Eu vou avante então Sigo com o coração Focado em ti Ganhando essa nação Agora eu sei que eu posso voar Pois o amor de verdade eu consegui encontrar Eu não consigo entender Que amor é esse Que perdoa tão fácil assim